E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! É esses ventos danados, hein? Olha lá, na foto do satélite, o ciclone extra-tropical ontem à noite no Oceano Atlântico, na altura do litoral paulista, causou uma ventania danada. Não passou dos 100 km horários, mas, olha, beirou aí os 90 e causou em alguns momentos problemas, como em Cananeia teve até uma tromba d'água lá que se pega um barco, Deus o livre. Situação do tempo ainda instável no litoral, porque esse ciclone extra-tropical já está aí se afastando em alto mar, mas ainda tem potencial para mandar ventos para o continente. Por isso, toda a faixa leste paulista se ressente da presença dele lá no alto mar. A temperatura não sobe tanto, tem ar frio no interior do estado, tem ciclone extra-tropical se afastando no mar, tudo isso junto mantém as temperaturas baixas e a sensação do frio. A umidade ainda prevalece. Temperaturas no interior não passam dos 20 graus depois de amanhecer com sensação menor do que 10. 12, 13 graus no litoral no amanhecer, sensação menor também. Temperaturas chegam até 18 graus durante o dia. Temperaturas mais baixas amanhã pela madrugada, mas depois durante o dia com o sol, temperaturas vão se elevar e o fim de semana vai ser bom, hein? Mas ainda com um pouco de vento. Grande abraço a todos! Aumento o tempo!